e vocês verem aqui mostrando a caixinha aqui para vocês ó como é que tá o mate logo de cara quando eu vi ali ó virar aqui a câmera ó a cobra lá a cobra aqui tem uma cobra aí pessoal a cobra castanha vou ver se dá para a reza vai dizer que escorre campo vou jogar um remédio aqui um abate não é você quer dizer que escorre campo é cobra que é acostumado comer é rata esses bichos deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui se ela cair ela morre e mata a cobra também não mata também e era tirar ela cadê ela tá dentro tá aqui dentro dentro da caixa é dentro da caixa aham ela vai morrer e pular aí você tem uma varinha em tem um que é um rastelo é jogar um um veneno aqui tirar ela a primeira você vê ó ela tá mergulhando ela não é muito pequena não eu falo que essa aqui que corre atrás dos outros mas é mais é mito não é pequena não ó e ela percebe só tirar o casco ali ó deixa eu ver se é ela me é ela me oi oi o rastelo daqui o rastelo que eu vou tirar ela eu vou tirar ela aqui e ela vai embora 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 não embora eu vou matar ela deixa eu ver aqui agora mas dá para tirar e se ela deixar né eu já mori Since aí vocês moriram já morrer você morreu já ó ó ó vênende ela vênende ela vênende ela vênende ela vênende ela pode fazer a fazer illegit ó é não éという оном quâ RM Vai direto aqui, ó. Larga ela aí, que ela não quer sair. Ela tá veneno. Ahn? Ela tá viva. É o veneno dela. Só aquela com pau. Aí. Saiu. Saiu. Só aquela com pau. Aqui é a que pode eu dou. Aí foi embora. Já era. Ixi, no meio desse chapadão aqui, ela vai embora. Passando agora aqui pro Moian plantando agora aqui, ó. Hã? Moian? Sim, pô, é por não. Essa aí não tem perigo, muito perigo assim, não, Moian. Ó. Daqui ela vai embora no meio do mato aí. Não, Moian, mata assim, né, Moian? Hã? Mata assim, né. Já sumiu aí, Moian? Já sumiu. Sumiu. Agora eu vou jogar um veneno aí aqui, que... Parece que tem larva, né? Não tá muito dentro, é? Era. Só que porém, o peixe já tá a favor da tira. Aí ele é postado, aí parece que nós não saímos, cara e brincadeira. Aí ele não vai ter, pode deixar só de pôs. Vai cair. Deixa aí. Aqui a paisagem é bonita, né? É. No topo. Sim. Bem no alto. Lá tem as casas lá embaixo. Sim. As casas lá, a gente é boa. E aqui as casinhas bem no alto. A fichinha aqui é antiga. 2015. É a última. 2015. Não é muito antiga, não. Tem uns peixes aqui ainda, dona menina. Marrom é caixa aí. Um pauzinho bão também, né? Bem arborizado. Mas é isso aí, pessoal. Deu pra vocês verem aí, né? Um pouco. Como é que... É... O dia sim, vamos dizer, né? Que a gente faz aí o serviço. Aqui no campo, né? A gente aí, de endemias. A gente faz esse registro pra vocês, hein? Aí, na casa ali, dona menina também, que a gente fez a filmagem ali. A gente não colocou nada assim que podia comprometer. E ela também, já naquelas filmagens que foi bem discreta ali. Não tem nada assim que vai constranger ela. Aí, essa filmagem bem pequena aí. Só pra vocês terem ideia. E mostrando pra vocês aí. Sem estar comprometendo e constrangimento. Beleza? Um abraço. Até o outro vídeo. Falou e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.